Continuando o vídeo aqui, falando pra vocês aqui sobre o cemitério da Cigana. Então tá aqui. Eu realmente achei que era um pedaço de cemitério pequeno, mas vai ali pro fundo, ó. Muita, né, espação, vai até labrar, vai descendo aqui, pra cá também, né. Os túmulos, tem os túmulos já não tão bem cuidados, né, mas tem sim os que as pessoas ainda cuidam aqui, vem aqui, lavam, limpam, né. Porque muitas pessoas, né, esse senhor aqui, em 1936, morreu no ano de 2018. Tem pessoas de toda idade, jovem, velho. Pra tá aqui não precisa ser velho pra tá aqui, tem jovem, tem velho, vem de tudo. Aqui em 1970, 2010, jovem, né. Saudades eternas de um pai e mãe, irmãos e amigos. Daqui é a lápisinha dele, homenagem a ele. Bora. E ali também, aqui também. Tá preservadinho aqui, né. Número de tal, tal, tal. O ano, né. Xavier. Jaime Xavier de Almeida, né. O ano só do falecimento dele, nascimento, né, 1935, provavelmente, né. Eu vou mostrar pra vocês aqui, o túmulo da cigana. Vamos lá. Dá uma olhadinha aqui. É porque é esse o título, o nome do cemitério, né. Cemitério da cigana. Por conta dessa cigana que foi enterrada aqui. Aqui, vamos ver aqui. Um bebezinho de dias. Hã? Ah, morreu no 2013. Foi. É, foi seis dias. Seis dias de vida. Felizmente, tá aqui, né. Seis dias de vida. Tem uns túmulos que não estão bem cuidados, tal. Fizeram, então, ó. Um jeitinho, mas bem cuidado não tá. Tem outros aqui que tem as capelinhas, né. Essas capelas, provavelmente, é da família, né. Preserva e vai colocando as pessoas que falecem da sua família ali. Tem vários aqui. Já com a estrutura diferente, tudo fechadinho. A gente não tá encontrando aqui, ó. Ah, o da cigana. Muito túmulos aqui. E tem mais espaço pra ali, pra colocar mais gente, né. Não sei o ano que foi fundado esse cemitério aqui. Alguém quiser colocar aí. E nem sei qual foi o primeiro. Mas sei que tem túmulos muito antigos aqui. Tem túmulos de vários e vários anos aí. Não sei. Vários. Tem outros aqui também que foi só feita a covinha mesmo. Só aqui, ó. Parece ser um túmulo antigo. Mas tá aqui só. Aterrou ele aqui. Jogou a terra, né. E é isso aí. Tem túmulos já que não tem o nome. É lápis, né. Não passa assim. Vai ver nós lá. Tá. Olha, eu não posso achar mais assim mesmo, né. Tô me encontrando aqui. Aqui também um túmulo. Vai pisar nos túmulos aí, né. Cuidado. O ano dele aqui, então. Muitos túmulos abandonados. Só colocarem. Deixaram. Tem alguns sendo reformados também. Vamos ver se nós acham da cigana, pessoal. Vamos ver aqui pra mostrar pra vocês. Não sei o que eu não vou achar. Se eu não achar, deixa eu procurar depois, né. Porque a gente vai andando aqui, vai pisando em cova também, né. Aqui é outra cova. Tá vendo? Tá sim. Outra aqui. Algumas parecem mais recentes. Essas cruz aqui, provavelmente, é cova. Cova. Essas cruz aqui. Tudo é cova. Cova. Ainda deve estar andando em algum cova aqui. Não é bem legal isso, não. Morreu em 94. Aparecimento em 94. Ana Magalhães dos Santos. Aqui também tem um tempinho, viu? Só que já não tem mais a marca aqui, não tem o nome. Vai indo, vai indo. As pessoas até deixam, né. De estar... Algumas famílias buscam, né. Estão cuidando. Já outras não, cara. Já deixa aí, né. Cada um tem um jeito com as coisas, né. Olha aqui. Essa cova aqui. Saudades de seus familiares. José. Ah bem. Esse aqui foi enterrado aqui em 1947, ó. Tem até. Uhum. Esse primeiro aqui. Então, tem mais de 70 anos aqui, os cemitérios, né. Tem. Tem a prece de limpar, tiveram que ir no ano. Né. Esse aqui já tá. Da família babosa, ó. Vai colocando aqui. Tem as gavetinhas. E vai pondo os familiares aí. Já vai ter pronto, né. É. Esse aqui já tem uma... Uma área aí toda cercadinha, arrumada pra eles. Esse aqui ficou igualzinho. Não sei se é parente. Isabel Francisco dos Santos. Aqui. Antônio Moreira dos Santos. Provavelmente era, né. Pode ser marido. E mulher, né. Pode ser. Provavelmente era o marido e mulher. As duas covinhas aqui. Então, é isso aí, pessoal. Mostrando pra vocês aqui sobre aqui o cemitério. E é aqui que todo mundo vem um dia pra cá. Quer que queira, quer não. Alguma cova aqui, parece que já tá sendo renovada. Ou acabou de ser feita, né. Essa aqui também retiraram, ó. Tá vendo? Isso aqui provavelmente é uma. Pode ser que você estrutureu e tava aqui em cima, né. Claro, o dos Santos. Tiraram aqui, formando. Ou colocaram o outro aqui, né. Esses túmulos aqui, eles abrem. Ah, Brené, eles vão colocando aqui por dentro também. Deixa eu plantar uma plantinha em cima aqui e tal. Não é cuidadoso. Aqui não tem nenhum problema. É de cuidar porque aqui eles não fazem igual a Lagoiane, né. Que tira o povo e põe o outro por cima. Não tem problema. Colocou, fica. Você se explica aqui, não fez? Não, bem. Coloca a vela. Ah, claro. Esse aqui eles vêm, colocam as velas lá, ficam ali, né. Ele morreu em 2005. João Silva dos Santos. Tem muito dos Santos aqui. Será que são seus parentes? Não, não. O que você tá vendo? Bem, Paulo dos Santos. O que? Tá vendo? Faz a aula. Esse aqui, esse aqui? É aqui, ó. Palmeiras Pereira Barbosa. Esse aqui, Félix Pereira Barbosa. É, bem de idade, né. Ou esposa. Ele viveu bastante, ó. 100 anos, mãe. O Félix Ferreira da Barbosa. Nossa, esse aqui é um certinho, né. Aham. Eu consegui, praticamente. Essa aqui tem em 1914, também. Morreu em 2008. Eu morreu primeiro. Ele não completou 100 anos, não, mãe. Falta alguns dias. Meses, não? Dois meses. É, um mês e dias. Quase que eu vou fazer um cegano, isso. É. Então é isso aí. Vou mostrar pra vocês aqui o cemitério da cigana. E mais novidade aí, a gente vai mostrando aí. Valeu? Fui.